Para decorar a sacola surpresa, você vai precisar de tesoura, pérolas, um molde, EVA dourado, da sua preferência, tesoura, EVA dourado, cola e uma caneta ou lápis, para você contornar. Muito simples, gente, de fazer e ficar lindo. Você vai contornando o molde em cima do EVA, você tem que colocar o EVA emborcado, né? Depois você vai cortando, recortando, bem certinho para ficar bonitinho, tá, gente? De preferência, dessa tesoura aqui, de ponta fina, que é aí que não corre o risco de você danificar o artesanato. Olha como ficou, gente. Ficou lindo, né? A coroa. Depois você passa a colinha, né? Pode até ser pouca cola, e depois você espalha, coloque na sacola surpresa, eu botei bem no meio. Eu peguei uma pérola dessa e coloquei em cima da coroa, para ficar bonitinho, né? Para não ficar também muito simples. Apesar que vai ficar simples, mas fica lindo, gente. Mesmo simples, tá lindo. A ideia é gastar pérola e a confesta para ficar linda, mesmo você gastando pérola. Então, esse daqui, eu cortei um pedaço do EVA, né? Eu meti com a régua e colei na bolsa. Embaixo, né? Para ficar bonitinho, decoradinho. Olha como ficou, gente. Simples e fácil de fazer. Muito rápido mesmo, muito prático. Você não vai gastar muito tempo fazendo. Olha que fofo. Ah! Tchau, tchau.